Salve rapaziada, geração gamer na parada, chegando e começando mais uma minissérie aqui pro canal Dessa vez jogando no FIFA 23, a Copa do Mundo 100% realista O grupo do Braza tem a Sérvia, Suíça e Camarões E assim como foi no Bombapete, a gente vai jogar apenas um jogo por vídeo Até ser campeão ou de repente ser até eliminado na fase de grupos É uma minissérie que não sabemos o que vai acontecer Comenta aí também se vocês querem ir no PES e no EFootball, porque a gente vai fazer também Aqui no FIFA tem todos os jogadores que foram convocados, mais alguns surpresas né mano Pra completar e você escolher quem é que vai Mas tá ligado que aí pra centroavante a gente vai dar uma chance é pro Pedro Vamos começar nessa formação, dando lugar aí Thiago Silva e Marquinhos na defesa Danilo na direita, Alexandro na lateral esquerda Paquetá e Casemiro fazendo ali o meio O Neymar mais ofensivo é claro, porque ele fica como meia atacante Já que o Vini vai jogar na ponta esquerda Temos então o Pedro de centroavante e o Rafinha na ponta direita E no nosso banco de reservas temos Richarlison, Gabriel Jesus, o Daniel Alves, o Fabinho O Bruno Guimarães, o Militão e também o Antony É, os torcedores do Brasil já estão no esquenta pra esse jogão Seleção Brasileira a única 5x campeã do mundo Buscando o Hexa aqui no Catar Deixa o like aí se você tá curtindo Se inscreve se você ainda não é inscrito Ativa o sininho e me siga no Instagram Vamos lá mano, tá maneiro pelo menos o extra campo O FIFA realmente dá um banho no eFootball, no PES É realmente muito bem feito Bora lá, aqui não tem reset A gente tem que vencer de qualquer maneira Começar com o pé direito Bola tá rolando Chegada aí da Sérvia com o Kostit Vem trazendo ela, busca o espaço pro chute Danilo vem, marca, mas já perde na sequência Vlahovic Bola nu, mano, o nosso goleiro que teve o sangue gelado O Alisson não deu tempo aí de pensar Mas ele teve a categoria pra sair jogando E o Braza vem Aí o toque pro Casemiro não passou Recupera a Sérvia Decida sempre com o Vlahovic, um dos melhores Se não o melhor jogador aí desse time Ao lado do Modric Aliás, o Modric é na Croácia, né Abertura pro Vini Vamos lá malvadeza Tem espaço, quem tá contigo é o Neymar Neymar Júnior tentava o drible Bola volta, tá pingando Sobra com a Sérvia, sobrava O Vini recupera Alexandro inverte bem com o Danilo O time do Brasil tenta procurar espaço aí Mais centralizado, tá o Pedro Rolou ela no Paquetá Brasil O gol do Brasil O Camisa 7 Bota o Braza na frente na estreia da Copa do Mundo Brasil vs Sérvia O Pedro só serviu E o Paquetá chegou finalizando Olha só, mano Um ex-jogador do Rubro Negro Com o atual O entrosamento ali Tá ficando maneiro Paquetá tá com moral Começou bem demais E o Brasil agora tem a vantagem, né A gente pode jogar tranquilamente Sabendo que estamos à frente Casemiro foi caçado ali A árbitra do jogo Já chamou na conversa Camisa 20 Mas só pediu pra parar Nada de cartão Vamos corar essa aí com o Alexandro Tá mais à frente o Vini Malvadeza on fire ou não Esperou a passagem do Alexandro O lateral esquerdo chegou Cruzando Muito fechado Fácil pro goleiro Sérvio Danilo com Casemiro Dele pro Rafinha Vamos inverter as jogadas Tentar tirar um pouco o foco da marcação da Sérvia E o passe foi bom, hein? Passou o Paquetá O Vini serviu Vem gol Vem gol, vem gol, vem gol Paquetá Brasil Gool Gool Brasil Dele de novo Brasil Lucas Paquetá Faz o segundo O Brasil tá on fire Paquetá tá no foco Vini deu o tapa O Flamengo tem dois jogadores aí servindo, né? Um passe do Pedro O outro do Vini Ex-Flamengo E os dois hoje Um outro ex-Flamengo Cria da base E também O Lucas Paquetá Sérvia tem que acordar pro jogo, né, mano? Até o momento a gente tá lavando a égua nessa estreia de Copa Aí o zagueiro Marquinhos sai com o Rafinha Tem opção na frente Tem sim, senhor Tem o Ney Neymar Júnior pro Pedro Pode servir ali por cima Ele cavou um bolão Malvadeza Bota na frente Olhou pra área Cavou essa Vai, mano Era mais pro Neymar do que lá na frente, né? Tinha que ter tocado um pouco atrás o Vini Ficou fácil pra Sérvia Que já vem pro jogo novamente Jogada deles até agora Só naquele setor ali, ó Da esquerda de ataque A nossa direita de defesa Finalmente eles invertem uma bola Lazovic pro Jovic Outro grande jogador Sérvio Tadit Esse também é famoso E ele diminui o jogo, hein? Diminuiu o placar Árbitro tava checando o lance de um possível impedimento Mas ele tava atrás da linha da bola E faltou a marcação aí do nosso Latera, né? O Danilo não ficou em cima dele O jogo tá maneiro, véi Tá movimentado Parecia tranquilo pro Brasa Mas a Sérvia bota a lenha na fogueira Aí o Danilo dominando O Brasil tenta chegar de novo Casemiro Esticou, forçou um pouco o passe Bola chega pro Ney Tentou dominar Já pegaram, né? Na bola Nada de falta Casemiro O Pedro pede Domina, toca Coneita A Belinha Vai lá, Pedro Bateu Acertou o zagueiro E o chute saiu fraco pro goleiro Jogada ali Pode fluir, ó Tô ligado, hein? Tá DIT nela Vai tentar alguma coisa Na trave Nada de tocar Ele finalizou dali mesmo Sérvia quase empata o jogo É hora do Brasil acordar O Vini tá passando Dei mole Dei mole Desenhei a jogada O zagueirão ali O lateral Ficaram no foco Mais uma saída pra Sérvia 42 minutos É hora de marcar sério E não dá bobeira Terminar esse primeiro tempo Em vantagem Bola na área O domina a batida Alisson Defendeu E dá uma dura Danada ali Pro meio campo Galera do meio campo Não tá marcando, né? Tá deixando tudo Nas costas dos zagueiros Aí o Alisson Pega tranquilo 44 Esticou lá pro Vini Bola muito forte Ficou de graça Pra Sérvia Um minutinho Já cresce Uma árbitra ali Marcou E vem a Sérvia novamente Aí o cabeludo Estilo Sérgio Ramos Tocou na ponta Recupera Lazovic Cruzamento Thiago Silva Amortece O Alisson Pega aí O primeiro tempo Já era Jogão, hein? Estreia de Copa do Mundo Sempre é complicado Tá aí a torcida brasileira Sendo maioria Mais atrás Aí do Paquetá, cara Todo mundo torce Pra Sérvia Os caras estão de vermelho Que é o segundo Uniforme dos Servos Eu digo pra vocês Uma coisa Apesar do Pedro Ter dado a assistência ali Ele não tá tão bem Vamos meter o pombo Nesse jogo O Richardson vai E eu vou colocar também O Anthony Pra jogar no lugar Do Rafinha Que ficou bem apagado No primeiro tempo Danilo, cara Tem o Daniel Alves, né? Ele tá muito questionado Mas o Danilo falhou Eu vou dar uma chance Pro veterano A Sérvia já começa Mais ofensiva ainda, hein? Kostic Tocou pro Tadit Vlahovic Parando no Alisson Goleirão Pega outra A Sérvia Cada vez Parece que está mais próxima Do gol do empate A gente deu uma parada O time não atacou tanto Depois do 2x0 Aí tomou um E agora tá tomando É pressão Vamos marcar o time Foco, foco, foco Na missão Um chute travado Pelo Marquinhos Outro escanteio Pra Sérvia Tadit na bola, hein? Meteu uma curva Ela vem aberta Nas mãos do Alisson Só tá o Vini Lá no ataque, ó Vamos tocar pra ele aqui Esperar alguém aproximar Vini malvadeza Pro Marquinhos A tabela pode acontecer E acontece Paquetá já viu a frente Segurou ela Qualidade purinha Richardson Veio buscar Olha o Anthony Esticou pro Dani Quase, quase A gente sai com o Daniel Alves Na cara do goleirão E a Sérvia já emenda O contra-ataque Capitão Tadit Abre no Kostit Bola pra correr E ele mete Velocidade Mais um zagueirão Experiente Thiago Silva Já pega pro Brasil Vamos inverter aí, Dani Boa Bola de qualidade É com ele mesmo O Alexandro já tocando Vini Vini pro Ney Neymar trouxe um pouquinho Pra inverter lá no Anthony A gente demorou Soltar a bola, cara Tava esperando a marcação Aproximar o máximo Pra gente ter alguma possibilidade De ter o Anthony ali Mais no mano a mano Com o último jogador Da Sérvia Eles descem Eles tentam Eles chegam Eles tem qualidade É o futebol europeu, né mano Não tem seleção europeia Ruim nessa Copa do Mundo Eu tô falando Não tem seleção ruim Europeia Principalmente Costite Ele já tava bem No início do primeiro tempo Aparece agora Na segunda etapa Pra empatar O jogo Brasil tava vencendo Por 2 a 0 É hora da gente Começar a ficar Ofensivo de novo Anthony Vai lá Anthony Boa bola No Alexandro Escorou ela Pro malvadeza Vinícius Júnior Esperou o contato Tocou Tabelou com o Richard Richarlison Tá o Anthony Pedindo Bola Não era pra ele Era pro Neymar Cara Que tava chegando ali Casemiro briga Brasil tenta Ney Casemiro de novo Bola enfiada Não chega pro Richarlison 2 a 2 O jogo vai ser laica O Brasil se solta A Sérvia Quer a virada histórica E vem bola Richarlison Pro Neymar O zagueirão O zagueirão Leu a jogada Bola pelo alto Casemiro Ganha mais uma Olha o Pombo aí Pode experimentar Ganhou na força física Caiu Pediu a falta Segue o jogo Mais Sérvia 71 minutos Jogo tá ficando maneiro Tá ficando envolvente O Brasil não pode deixar escapar essa vitória A gente tem que ir rumo ao terceiro gol Anthony com ela Daniel Alves já passou O Anthony esperou Tocou bem Aí tem o Ney Neymar Camisa 10 Domina Devolve pro Dani Vamos no 1-2 Aí quem toca é o Anthony Falta nele Levou vantagem O Braza Olha o Dani Alves Segundo Pau pro Vini Volta Paquetá Paquetá não pega Outra bola Alexandro Bota pro meio Paquetá gira bem Tocando Pro Anthony Anthony Ela vai pra fora E Milenkovic Tá tomando o cartão amarelo A árbitra do jogo Tinha dado Além da vantagem Mas a gente Quase faz o terceiro Saca só mano Richardson Jesus Vini Anthony Neymar A gente coloca Um pentágono Cinco jogadores Ali na parte ofensiva Tiramos o Casemiro É uma coisa Bem louca Essa alteração Eu tô ligado A gente tá tirando O cão de guarda Ali Da nossa defesa Mas eu arrisco Eu acredito Que o Brasil Pode sim fazer o terceiro gol Vamos ver O que vai dar Essa alteração Suicida Bola pra frente Tem ali Daniel Alves Tentando tomar Costite já pega Aí é onde mora o perigo A gente tá com um a menos Ali na defesa Costite carregou Passou igual um trator Linha de fundo Alisson Sem goleiro Sem goleiro Caraca mano Ele passou como quis Ali no primeiro lance É gol da Sérvia O Marquinhos Não tomou Essa bola Cara Falha no bote Do nosso Camisa 4 A gente toma o terceiro gol Depois de fazer Uma alteração suicida Mas não foi Essa alteração A culpada Por esse gol Caraca malandro 3 a 2 A gente tá No nível dificílimo E vai tomando Uma virada histórica Aqui o Antony Mete Vai Vai Mete velocidade Pra ponta Ele cruzou Não tinha ninguém Na área ainda O Ney fica com ela Olha Toca Vai ganhar Vai ganhar Ganhou Sobrou pro Neymar Bateu pro gol Espalmo O goleiro Servo Brasil próximo Do empate De olho no contra-ataque Da Sérvia Alexandro voltou Não pegou Ainda Tatadit Deixou o Alisson Segura firme Vamos lá cara Emenda Vai Antony Vai Antony Tá pedindo Jesus Gabriel Jesus Pra ele Richardson Talvini passando Ele limpou pro outro lado Vamos tabelar Espera a passagem Bolão pro Antony Agora é agora é agora Antony Perdeu O Gabriel Jesus Tava impedido Por isso que eu chutei direto Mas tinha que ter caprichado mais Escanteio Brasil Vamos com o Neymar Júnior na bola Aí o Ney Bateu ela na marca do pênalti Sobe fácil a defesa Mais sobre é brasileira Antony Devolve ela pro Marquinhos Quem passa 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 Pombô Vai Pombô Vai Pombô Ele dominou Estranho Perdeu essa de bobeira Brasil tá no sacrifício Vai acabar o jogo Pelo alto Paquetá não pega Fim de jogo 2 a 0 A gente tava vencendo Irmão A gente tava vencendo Por 2 a 0 Tomamos 3 3 a 2 Pra Sérvia É o nível mais insano Aqui do FIFA 23 E a emoção não para né Começa desse jeito A gente precisa ganhar Agora então Os dois últimos jogos Ou no mínimo Empatar um Vencer o outro Com bom saldo Pra gente talvez Com 4 pontos Garantir a vaga Camarões e Suíça Empataram De certa forma É bom pra gente Porque cara Ninguém somou Mais 3 pontos né A gente pode ser O segundo colocado Ou até mesmo o líder Na próxima rodada É isso aí né Nessa pegada meu irmão Tamo junto sempre rapaziada Próximo episódio É tu tá ligado né Tem muito mais emoção Emoção de verdade A gente vai conferir Os outros grupos aqui Quem estreou bem Quem venceu E já tem 2 jogos né Nos grupos da frente